Que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. O nosso guia de estudos hoje traz uma lição fantástica. Não mais dor, não mais sofrimento. E olha, é até difícil de acreditar nisso, sabe por quê? Porque a realidade que conhecemos é essa realidade desse mundo de justiça, de pecado, de dor, de morte, de sofrimento. Mas a Palavra de Deus, ela deixa bem clara. Um dia Deus fará um novo céu e uma nova terra. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. E Ele ainda complementa dizendo essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Eu estou citando o livro do Apocalipse, o capítulo 21. E eu te convido a ler o capítulo 21 e 22 e a imaginar que essas promessas, muito em breve, vão se cumprir. Por mais difícil que seja de acreditar, porque a nossa mente está bombardeada de coisas ruins, Deus vai trazer um novo céu, uma nova terra. Deus vai acabar o sofrimento, Ele vai fazer coisas novas, maravilhosas, que a nossa mente não consegue nem imaginar. E o melhor, a promessa de Deus diz que nunca mais haverá morte, pranto e dor, que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E nesse processo de recriação do mundo, Deus vai trazendo também o processo de cura, de restauração dos seus filhos. É o que fala no capítulo 22, aqui no capítulo 22 do livro de Apocalipse, traz uma promessa fantástica. Capítulo 22, a partir do verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida. Você consegue imaginar essa cena brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Deus está preparando algo maravilhoso para os seus filhos e filhas que são fiéis, que o amam, que o servem, que buscam viver nessa terra como Jesus viveu, que buscam dizer como Paulo pôde um dia dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essas pessoas fazem aqui na terra o que Jesus faz. Elas buscam viver como cidadãos do céu nessa terra de pecado. E isso nos leva também a amar mais o nosso próximo e procurar diminuir o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor, por menor que seja a ação. Às vezes uma palavra gentil, um abraço, às vezes um conselho bom, uma comida quentinha, um atendimento odontológico, um atendimento médico, às vezes mesmo que seja pontual, podemos até pensar, mas isso não vai mudar a vida dele, ele vai continuar sofrendo. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus curou e as pessoas que ele curou voltaram a adoecer, Jesus ressuscitou e as pessoas que ele ressuscitou voltaram a morrer, mas isso não o impediu de naquele momento diminuir o sofrimento daquelas pessoas. E nós devemos fazer como Jesus, sabe por quê? Porque no final vai dar tudo certo. Sabe quando é o final? É quando Jesus voltar, vai restaurar, vai restabelecer, vai curar. Enquanto esse dia não chega, sigamos firmes nesse mundo, fazendo o que Jesus fez, amando o próximo, servindo o próximo, pregando e proclamando que o reino de Deus está muito próximo de ser estabelecido na sua plenitude. E aí, vamos seguir o convite de Jesus com os pés na terra, mas que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida pertença ao céu. Nesse momento agora, se você puder, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao céu. Obrigado, Deus, porque a promessa de que um dia toda dor, todo sofrimento vão deixar de existir, a morte não mais vai existir, isso traz alento ao nosso coração, isso traz esperança. Ansiamos que esse dia chegue logo, mas enquanto não chega, ó Pai querido, confiamos na Tua promessa e queremos viver na terra como Jesus viveu. Nos ajuda, dá-nos o Teu Santo Espírito, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.